Buscar a Deus acima de todas as coisas. Esta é uma citação bíblica que deve ser seguida por todos. O Criador, aquele que nos deu a vida, e a Ele somos servos. Com este pensamento, Josivana e Joel decidiram receber as suas bênçãos em um matrimônio. Vivendo juntos há alguns anos, o casal recebeu o sacramento do matrimônio no último dia 7 de dezembro, no Santuário Eucarístico Nossa Senhora de Fátima, em Cianorte. Para a Igreja Católica, este sacramento é um dos mais importantes e deve ser de entrega do casal, o sacramento de autoajuda, de união. Agora o casal tem as bênçãos da Igreja e de Deus. Padre Sérgio foi quem celebrou a cerimônia e lembrou aos noivos o juramento feito perante a comunidade e também a Igreja, Josivania e Joel. Ambos viúvos tiveram mais uma vez a alegria de receber de Deus todas as honras de marido e mulher. Momento sublime, acompanhado também pelos padrinhos convidados e também pela pastoral da família, que ministrou o curso feito pelo casal para chegar a este momento tão especial. Depois da cerimônia, os noivos recepcionaram os convidados para um jantar na cidade de Jussara, onde todos ficaram à vontade. Para os recém-casados, só alegria. Sonho realizado? Sonho realizado. Estou muito feliz hoje. Hoje é um dia muito feliz, né, Joel? Vocês já vivem juntos há algum tempo? Nós vivem há bastante tempo já. Vocês estão juntos. Nós estamos juntos? Cinco anos, né, amor? Cinco anos. A gente já era casada no civil, né? E hoje nós casamos na igreja. Hoje decidiram casar. É, na igreja. A gente já era no civil, né? Mas a gente está muito feliz hoje por ter casado na igreja. E eu estou muito feliz por ter recebido as bênçãos de Deus. A gente ainda recebeu Cristo, né? Para a gente ser mais forte com Deus, mais união, né? Com todos. E para a gente ser mais feliz, né? Pegar firme, né? E a gente vai indo. Uma mesa farda de presentes, mostrando o carinho de todos para com Josivânia e Joel. Agora casados, de aliança e papel passado. Para a família também um motivo de orgulho e de exemplo. Porque mesmo depois de perderem os seus pares para a morte, recomeçaram a vida e hoje formam um belo casal. Parabéns, Josivânia. Parabéns, Joel. E lembre-se, o que Deus une, o homem não separa.